Ah, eu já não sei o que fazer O grupo é rapado com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é amor O cobro cidade Eu não tenho carro Não tenho treto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu Ha, 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 lepo, lepo Ah, eu já não sei o que fazer O grupo é rapado com salário atrasado Ah, eu nunca mais vou te correr Já fui despejado, o banco levou meu carro Agora vou conversar com salário atrasado, o banco levou meu carro Carro com salário atrasado, o banco levou meu carro Não tenho tempo e se ficar comigo é porque gostava do meu Ha, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu É tão gostoso meu É tão gostoso meu Dança o lepulepe menina, dança Carinho, o lepulepe é assim ó Mas eu sei o que eu estou fazendo, deixa eu ver Quer ver o que ficou?